Uma vez longe de ti Eu me enganei Uma vez longe de ti Só eu fiquei Falsos amores, ilusão Não me acostumei a viver assim Quanta dor, escravidão Tua imagem eu perdi Mas o Senhor me encontrou Me derramei Na tua vida, o Senhor me sorriu Me apaixonei Me abraçou, me restaurou Pois Seu Espírito em mim Meu coração então reinou Voltei pra vida, sou feliz Uma vez longe de ti É, minha gente bonita Uma vez longe de Deus A gente se engana sempre, é ou não é? Hoje é dia de São José É, hoje é dia de São José Nós pedimos hoje pelas nossas famílias Eu quero rezar pela sua família também Agora Pedindo pela libertação dos vícios Você que está com a mamãe doente O padre está valendo Algumas intenções que estavam começando aqui Vamos rezar agora Vamos rezar pela tua família Junto com o padre Em nome do pai, do filho E do Espírito Santo Amém Senhor, entra na minha casa Entra, Senhor, na história da minha família Senhor, eu imploro a tua misericórdia Sobre a história da minha mãe Pela saúde dela, Senhor Daí, Senhor Deus Todo-Poderoso A graça e o livramento De toda a tortura que Satanás Vem fazendo na história da minha família Livra minha mãe, Senhor Contra os assaltos de Satanás nesta hora Para que ela possa merecer Pela tua infinita misericórdia A cura física e a cura da alma, Senhor Sim, Senhor, hoje no dia Que nós imploramos a intercessão de São José Eu clamo pela saúde destas mães Que estão enfermas Que hoje elas possam alcançar a graça, Senhor De serem curadas De elas voltarem de novo Para o serviço do teu nome, Senhor Sim, ó Deus Todo-Poderoso Dá-lhe a graça a todas as mãezinhas Que estão enfermas A graça hoje Da tua presença Do teu querer Ó Maria concebida sem pecado Nós imploramos a sua poderosa intercessão Na vida dessas mulheres Que são mães como a Senhora Para que hoje Pela intercessão de São José Alcancem a graça do corpo e da alma Põe agora e termina, compadre Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos Toma posse Toma posse Porque Deus está no nosso meio Amém Muito bem, gente bonita Olha só Estamos orando, hein Padre vai tentar ler mais aqui Agora parece que nós conseguimos Trazer aqui o pessoal de novo No celular, tá bom? Olha aqui Vamos ver aqui se o padre agora consegue Falar aqui com os nossos irmãozinhos Padre marcou sua bênção Peço oração por mim Pois estou desempregado Com muita dívida também E também peço oração para me libertar dos vícios Olha, eu já agradeço Que coisa bonita, né? Uma pessoa reconhecer Que é refém dos vícios Refém dos vícios E talvez seja até por esse motivo Que você está tendo também Também Muita dificuldade de conseguir emprego, né? Mas que bom que você está pedindo a Deus aqui A graça de nós orarmos Para que tudo isso seja transformado na tua vida Obrigado pela sua participação Ele não colocou o nome Padre marcou sua bênção Meu nome é Rosana Moro em Mojiguassu, São Paulo Peço oração pela minha mãe Que está passando por uma enfermidade E para toda a minha família também Obrigado, Padre Deus o abençoe Olha, Rosana Obrigado pela sua participação É, agora é um tempo que a sua família agora Precisa, assim Ter uma participação maior com a mamãe, né? Está passando por um momento de enfermidade Que vocês possam estar mais próximos E entrarem mais em oração Amar tudo o que puder amar com a mamãe agora E rezar para que Deus, se for da vontade dele Que a mamãe volte a ter a saúde, tá bom? É isso aí Rezar muito pelos nossos pais, viu gente? Até por aqueles que já partiram Padre Marcos Deus, é, sua bênção Sou Josiane De Serra Dourada Bahia Amo demais a Hora da Família Quero hoje agradecer a São José Pela família que tenho E rezar também pela paz no mundo E por todas as famílias que estão sofrendo As perdas irreparáveis Que só Deus pode confortá-las É isso aí, obrigado, viu Josiane? Deus o abençoe Isso aí, ó Tá vendo quantas pessoas entrando em contato Falando, olha Deixa eu ver aqui mais Deixa aqui Não, aqui a pessoa colocou uma oração E assim por diante, ó São muitas intenções É É isso aí Vamos rezar então com São José? Vamos É isso aí, gente bonita Vamos pedir então o auxílio de São José Mais uma vez Por aqueles que estão sofrendo Com vícios Pessoas que estão passando Por momentos difíceis na vida Vem com o Padre Marcos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus Todo-Poderoso Eu te louvo e te agradeço, Senhor Porque creio que Tu É o único que pode devolver a vida E a dignidade aos Teus filhos Eu apresento agora, Senhor A vida de muitos irmãos meus São dependentes do vício Com o vício Tanto da bebida Quanto do tabagismo De jogos Da pornografia Deus Santo Deus Forte Deus Amado Eu imploro, Senhor, agora A Tua libertação na vida Desses meus irmãos Porque vem destruindo a vida deles E incapacitando eles também De ter uma vida Digna de trabalho Daí a graça, Senhor Da libertação Aqueles que suplicam hoje E de uma maneira especial Pela intercessão de São José Que alcancem a graça Da libertação dos vícios Derrama, Senhor Derrama o Teu Espírito Santo Onde nós não podemos Oh, meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições E tribulações O anjo não vos valeu Valendo São José Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem como Deus? Ninguém como Deus Ninguém como Deus, irmãos É isso aí, gente bonita Deixa eu ver aqui, ó Intervalo? Já? Oh, minha gente bonita Olha só, então Próximo bloco Padre entra orando No poder com você, hein Bora As palmas Alegria Chegou o tempo de Deus Hoje é tempo de louvar a Deus E nós Em nossa cor aflita O Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar É louvar É louvar É louvar É louvar